E a polícia encontrou em uma propriedade rural de Anápolis, 30 cachorros da raça Pitbull com sinais de maus tratos. Esses animais pertencem a pessoas de Goiás envolvidas com rinhas de cães no estado de São Paulo e até no exterior. 30 cães da raça Pitbull foram encontrados em estado de maus tratos numa chácara de Anápolis, a 55 quilômetros de Goiânia. Três dos cachorros estavam queimados dentro de um tambor. E realmente constatamos ali a presença de 30 cachorros Pitbulls que estavam em péssimas condições. Chegamos à conclusão de que havia um crime praticado ali, os maus tratos animais. Verificamos que cerca de cinco cachorros estavam sendo queimados dentro de um tambor ali naquela localidade. Aquele dono da fazenda não quis nos relatar quem era o real proprietário desses animais. Quem é que estava criando aqueles animais e o motivo disso? Segundo o delegado, a quadrilha é internacional e tem ligação direta com as pessoas que foram presas em São Paulo recentemente criando cães para rinhas. Os animais saiam de Anápolis para todos os estados e até fora do país. Já cruzamos as informações com São Paulo. Várias pessoas saiam do Brasil e iam até para fora do país, para outros estados, para praticar essa competição de briga de animais. As investigações continuam. E nós iremos concluir a investigação relatando esses fatos e encaminhando ao Poder Judiciário. E a justiça paulista decretou ontem a prisão dos 41 envolvidos em rinhas de cachorros pitbull em Mariporã, no interior de São Paulo. Entre eles estava o médico goiano de Anápolis, Leônidas Bueno Filho. Todos tinham sido liberados na segunda-feira passada, mas vão ser presos novamente. Cada um vai responder por maus tratos de animais, associação criminosa e jogos de azar. E hoje a assessoria de imprensa do médico Leônidas Bueno informou que não vai se manifestar a respeito da decisão judicial de São Paulo, enquanto o mandado de prisão não for cumprido. A defesa trabalha no campo judicial para reverter a decisão. E o médico sempre negou que tivesse participação na rinha quando foi autuado em flagrante na chácara de paulista de Mariporã.